Se FII não rende tanto, por que investir em FII e não em renda fixa ou blue chip? Porque o objetivo aqui é você diversificar o seu patrimônio. Um fundo imobiliário é totalmente diferente de uma empresa, que é totalmente diferente de uma renda fixa. Então é isso que vocês têm que entender. De um lado você vai ganhar o aluguel de umas empresas, nas ações você vai ganhar parte do lucro delas, na renda fixa você vai ter uma certa segurança, nas estoques você vai diversificar em setores e em uma moeda diferente daqui do Brasil. Nos REITs também, empresas que têm milhares de imóveis extremamente diversificados com aluguel em dólar, que é coisa melhor do que isso. Então se você ficar focando em cotação e rentabilidade, você não vai investir em nada. E daqui a 20 anos, o que rendeu mais até hoje pode não ser o que vai render daqui a 20 anos. E a gente não sabe. E pelo principal motivo no qual a gente não sabe, a gente diversifica. Essa é a principal razão pela qual vocês têm que diversificar e não ficar comparando banana com laranja. FI com ação, ação com estoque, estoque com REIT, FI com REIT. São ativos diferentes que se complementam e não são excludentes, e sim complementares, conforme eu sempre falo aqui. E aí E aí